E aí, pessoas! Tudo bem? Capitão Dinossauro aqui mais uma vez. Vou trazer hoje aqui pra vocês a minha análise completa do Paper Dungeons, tá? Eu joguei ele bastante e agora sim eu acho que eu consigo já falar mais sobre ele e vou conseguir dar a minha opinião. Fiz um setup aqui bem rápido só pra mostrar pra vocês mais ou menos como é que ele funciona e também pra ver se pra vocês compensa, né, comprar ele, tá bom? Lembrando que ele é pra 1 a 8 jogadores. É um joguinho rápido ali de meia hora, mas meia hora ali vai virar uma hora tranquilo, tá? Dá pra você jogar bastante e, tipo assim, mais uma vez, né? E claro também, você vai querer jogar mais de uma vez. Tenho certeza porque o jogo é muito viciante. Então eu vou falar um pouquinho sobre o Paper Dungeons do Leandro Pires, beleza? Mostrando aqui no setup, a primeira coisa que vocês vão ver é que cada jogador que for jogar, ó, de 1 a 8 jogadores, você vai receber essa folhinha, né? Que é onde você vai desenhar as coisas, vai rabiscar aqui. Que é pra basicamente melhorar o seu personagem, seus heróis e tudo mais pra conseguir sobreviver aos perigos da masmorra aqui, tá? Já já eu vou dar uma breve explicação. Mas o que mais a gente tem? O jogo vai vir com vários chefões. Aqui tem um deck grande de cartas e tal. Só que, por jogo, você vai acabar usando o 3. Tem uma carta que vai mostrar o setup, né? Que é essa daqui, ó. Essa cartinha que já também... Ela tanto altera o mapa... Aqui embaixo tem um desenho dos monstros, tá vendo? Ela altera tanto o mapa, quanto também, é... Aqui, ó, agora tá falando, ó, na ficha do jogador, ó. Ela te dá, por exemplo, esses riscos de preto. Vocês vão ter que fazer de lápis aqui. Então vão virar mais paredes. Então toda vez que você jogar, os caminhos vão ter que mudar um pouco. Também mostra onde os chefões vão ficar, tá vendo? 1, 2 e 3. Você vem cá e coloca o 1, 2 e 3, exatamente onde ele tá. Ele tem uma forma fácil de você se encontrar, ó. A, B, C, D. Dicar os números, né? Então, por exemplo, eu posso falar um A6. É, obviamente, aqui, entendeu? É bem legal isso. Uma forma bem fácil de você se encontrar. É... Você também vai ter desafios gerais. O primeiro que conseguir cumprir algum desafio ganha pontos adicionais, né? Cada jogador também vai receber aqui uma carta de, tipo, desafio próprio, né? Vai ser um... Só pra ele. Se ele cumprir, ele ganha mais pontos. E alguma habilidade, né? Que vai te dar uma... Vai te dar um upgrade já de cara ou durante o jogo, né? Depende do que acontecer. É... Aqui, por exemplo, receba uma poção para cada 3 monstros que você derrotar. Caso você derrote 3 monstros, você vai ganhar uma poção. Poção do jogo faz muita falta, tá? É... São os decks. O deck de desafio, que é aquele que eu mostrei, que é esse aqui. Esse deck meio de magia, né? Digamos. De habilidade. E o deck aqui de... Alguma coisa pra você cumprir. Uma coisa individual, tá? Um desafio individual. Beleza? Aí é o seguinte. O jogo, basicamente, o coração dele são os dados, tá? Você vai ver que os dados, pelo menos esses 4 aqui de baixo, ó... Eles estão com desenhos de heróis, ó. Um guerreiro, que é uma espadinha, um mago, um ladrão e um clérigo. Outras coisas que vão ter aqui também são a caveira e o trevo de 4 folhas, né? O trevo, basicamente, é um coringa, que você vai poder escolher qualquer... Qualquer cor de dado ou qualquer uma dessas classes aqui, tá? Ah, tem uma outra coisa que tem aqui. Deixa eu ver... Cadê? Tem uma botinha também com 3 pra você andar. Porque o dado faz várias coisas e eu já já vou mostrar. Beleza? Os dados vão influenciar completamente aqui. Porque quando você joga o dado, é que você vai saber que ações você vai poder tomar, tá? Aqui em cima tem as rodadas. Então, aqui, por exemplo, tem 3 rodadas no começo, ó. Uma, duas, três. Cada rodada tem 3 quadradinhos, né, ó. Na segunda rodada também. Um, dois, três. E na última tem duas rodadas. E, claro, depois que acabam as rodadas, você sempre enfrenta o chefe, tá? Essa parte aqui são os seus guerreiros, ó. Olha que legal. Você aqui já tem, ó, o guerreiro, o mago, o clérigo e o ladrão. Eles vão exatamente igual os dados, lembra? E dois deles vão ficar, você vai ter colorido de preto aqui. Dependendo da carta que você tirar lá no começo do jogo. Para definir dois guerreiros de branco e dois guerreiros de preto. Que são determinados pelos dados. Quando você jogar todos os dados, eles vão definir aonde você vai poder mexer. Então, por exemplo, aqui sai um mago branco, né, ó. Você pode, se o seu mago for branco, né, não tiver colorido aqui, você vai poder mexer ele. É basicamente isso, tá? Os dados também servem para você se movimentar no jogo. Você pode usar qualquer dado que você quiser para andar dois aqui, ó. Você pode andar dois. Você pega o lápis e risca duas casinhas para você andar. Você sempre começa em uma dessas aqui de baixo. Então, você tem seis opções para começar. Se você usar esse dado, você pode dar três passos. Você vai poder andar três casinhas, então. Beleza? Essa é a vantagem. Quando a caveira sair, a caveira, além de todo mundo tomar um dano, esse dado não pode ser usado. Então, ele fica meio de fora e você vai ter menos possibilidade de coisas para fazer. E onde toma dano? O dano, aqui também, ó. A hiperografia desse jogo é excelente. Fica do lado de cá, ó. Então, você tem tudo isso aqui. Do lado esquerdo, você tem os pontos de vida. Cada vez que você fizer uma upgrade aqui em cima, então, é por exemplo, lá, como eu falei, do mago branco. Saiu o mago branco, o que eu faço? Eu coloro aqui mais uma casinha do mago. E ele tem um número aqui em cima. Eu pego esse número dois e coloco aqui em cima para eu saber que eu já usei aquele dado. Aquele dado eu não posso usar mais. Eu tenho que pegar dos outros dados para fazer mais as minhas outras duas ações. Então, basicamente, você tem três dados por rodada aqui para você fazer alguma coisa, entendeu? O que mais você pode fazer com o dado? Você pode comprar poção. Cada poção que você comprar, você pode tomar dois danos, ó. O dano fica do lado de cá. Está vendo, ó? Então, você tem a vida. Então, toda vez, por exemplo, se eu tivesse melhorado uma água, esses quatro, que eu tenho, já iria para cinco, né? Então, eu poderia tomar até um dano a mais. E aí, quando você vai tomando dano, você vai matando de cá. Se você passar o dano, se o máximo for maior que o quanto você tem de vida, você meio que morre, mas não morre, entendeu? Você vai ressuscitar. Se mais você vai perder nove pontos. É tipo, só para você não sair do jogo, né? Mas você vai ter, eu tomar isso aqui em pontos negativos, tá? Cada poção, você pode curar dois, igual eu falei. E aqui tem uma bibliografia falando que você pode usar tanto o dado branco quanto o preto para comprar duas poções, tá? Então, é muita vantagem. Aqui você vai ter itens em pontos negativos com upgrade, bem legal. A cada dois que você rabiscar, você pode pegar um item. Os de cima são dados específicos e tal. Mas, por exemplo, eu posso pegar esse dado aqui, ó. O dado, meu item estava nove. Eu pego esse nove, anoto lá em cima e rabisco aqui um deles. Basicamente é isso, tá? Outra forma de você usar o dado para andar, igual eu falei, você pode andar dois. Então, se vocês pararem para começar, vocês têm muitas possibilidades. Vocês podem, entanto, poupar os seus heróis. E, ó, quando eles chegam no nível quatro, é algum deles, né? Tipo assim, se você piorar o seu herói, o guerreiro, até o nível quatro, ele ganha essa habilidade extra. E por assim vai, tá? Cada um deles tem uma habilidade diferente, tá? Aqui embaixo você tem a contabilidade dessas gemas. Vocês vão ver que as gemas dão bastante pontos de vitória. Aqui embaixo é só a contabilidade, né, de pontos, de cada coisa que você fez durante o jogo. Isso aqui é só para você olhar para o final do jogo. Aqui é a quantidade de lacais que você matar. Você tem que anotar ali também, tá? Basicamente é isso. E durante as mais monstras, já tem alguns monstras pré-definidos, né? Como eu falei, ó, aqui já tem uma caveirinha. Só que ele tem fraqueza contra o clérigo aqui, digamos, né? Se o seu clérigo estiver no nível quatro, você mata ele sem tomar dano nenhum. Se, por exemplo, o meu clérigo fosse nível três, você tem que somar, você tem que fazer essa diferença, né? De qualquer forma, um zumbizinho aqui vai morrer. Só que se você tivesse no nível três o clérigo, e aqui contar o nível quatro, você tomaria um de dano, entendeu? Se o seu clérigo fosse nível dois, você tomaria dois de dano. Primeiro você resolve a parte de cima, depois você faz a parte de baixo, que é coletar o que está embaixo, né? No caso, o cristal, a gema, né? A gema, quem pegar, pegou. Se mais pessoas pegaram naquela mesma rodada, todo mundo ganha. Mas depois, tchau, você risca ela e não tem mais gema. Elas vão saindo fora, então acaba criando uma corrida ali atrás das coisas. O anel, tem a iconografia aqui, serve para você melhorar algum item. Então está tudo muito ligado, assim, muito redondinho. Eu achei as mecânicas muito boas de jogar. O jogo, sim, dá para você jogar em meia hora, mas eu acho que pode jogar em uma hora aí para a galera jogar, para todo mundo decidir, né? Outra coisa, tem água e tem parede. Tem formas de você atravessar, se você fizer upgrades aqui e tal. E também tem essas setinhas aqui, ó. É tipo joguinho de videogame, que você entra do lado de cá e sai do lado de lá, entendeu? Não dá para você bolar umas estratégias bem legais. E na hora de enfrentar o chefão, você vai somar tudo que você fez de upgrade aqui, ó. Você vai somar tudo. Aqui já tem quatro. Cada mais que você colocar aqui, você vai, soma tudo e vê em qual número você se encaixa. Se você estiver abaixo do monstro, você não vai conseguir encarar ele. Se você chegar, por exemplo, lá, eu dei 13, 14 ali. Tem 14 pontos ali, somados, né? Então você vai receber quatro pontos de vitória e vai tomar dois danos. Você sempre toma dano. Só que se você for muito bem, tem bastante força, você vai tomar menos dano. É uma recompensa aí. Quem não quiser enfrentar o chefão vai tomar menos três e o que tiver dado mais dano vai receber dois pontos de vitória, beleza? É simples assim. Todo monstro tem uma fraqueza também. Por exemplo, o clérigo, nesse caso aqui, essa múmia, ela tem fraqueza contra clérigo. Então, se o clérigo aqui tivesse até o nível quatro, por exemplo, você conta tudo e depois você conta o clérigo de novo. Então, você vai somar ele duas vezes. É bem legal. E para enfrentar o monstro, dependendo de onde chegar o número dele, simplesmente você tem que ter passado por ele em algum momento da rodada, antes de enfrentar o monstro. Obviamente, é a forma de você enfrentar o monstro. Se você não passar por lá nas suas três rodadas, você não vai poder enfrentar ele, tá? Basicamente, é isso. Eu achei o jogo bem legal. Jogar esse aqui de oito pessoas deve ser muito divertido. Eu joguei com quatro pessoas e me diverti demais. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários, se tiver alguma dúvida. O valor dele, eu realmente não me lembro, mas é tipo cento e pouquinho, entendeu? Cento e vinte, alguma coisa assim. Eu realmente não me lembro de cabeça. Mas é um valor muito bom para um jogo excelente, tá? Ele tem muita folha. Você vai conseguir jogar muito, bastante mesmo. E caso acabar, com certeza, você encontra mais na internet. Não precisa se preocupar, tá? Então, esse é o Paper Dungeons do Leandro Pires. Eu vou dar uma nota aí. Eu vou dar uma nota em 9.8, tá? Gostei demais, demais mesmo. Talvez, assim, para falar alguma coisinha mesmo, eu achei muito difícil dar essa ressurreição aqui, ó. Achei que foi muito fácil controlar tudo aqui, poção, sempre tem e tal. Tipo, em momento algum, em uma das vezes que eu joguei, eu fiquei muito preocupado em tomar muito dano, assim. Porque foi bem de boa. Mas, talvez eu tenha que jogar mais, né? Vai que alguma outra variável vai ficar mais difícil para fazer essas coisas, né? Beleza? É isso, então, gente. Se inscreva no canal e deixa o like aí também se você gostou do nosso vídeo. Esse foi o Paper Dungeons. Muito obrigado, valeu e até mais. E aí E aí Oh, é, 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 é.